Muito boa tarde, Moacir. Muito boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando através do TVN Notícias. Estamos aqui hoje na porta do Hospital Regional de Porto Nacional para falar sobre o acidente das duas balsas que aconteceu ontem aqui em Porto Nacional e acabou deixando aí cinco vítimas feridas. Estamos aqui para tentar descobrir um pouco sobre como está o estado de saúde delas. Através de uma fonte que temos aqui no Hospital Regional, a gente soube que quatro das cinco vítimas passaram por procedimentos cirúrgicos porque tinham aí ferimentos, fraturas expostas. E a quinta vítima, ela teve que ter as duas pernas amputadas e está na UTI em estado grave. Todas elas seguem em observação e a gente tentou entrar em contato com a diretoria do hospital para tentar ter esse boletim médico, mas não foi possível porque de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, que nos enviou uma nota, que a gente vai ler para vocês aqui agora, que informou que recebeu na quinta-feira, dia 15, no Hospital Regional de Porto Nacional, cinco vítimas do referido acidente, a quais seguem sob os cuidados da equipe multiprofissional da unidade. A Secretaria também pontua que, com base na resolução 1638-2002 do Conselho Federal de Medicina, não é autorizado a repassar informações contidas no prontuário dos pacientes internados, sem o consentimento dos familiares ou responsáveis legais. Essa nota foi lançada para a gente ontem, no dia 15 de fevereiro de 2024, pela Secretaria de Estado da Saúde. Então a gente segue por aqui, qualquer novidade a gente vai trazer para você aqui, Moacir. A qualquer momento do dia a gente vai estar aqui cobrindo todas essas informações e a gente fica com o TVN Notícias aí no seu estúdio.